E aí gurizada, não vai ter jeito mesmo, vou ter que trocar o aparelho, mandei mensagem lá pro suporte da Uber, foi acho que quinta-feira, quinta ou quarta, e eles demoraram pra responder, responder acho que na sexta ou no sábado, só que nem foi notificado o aplicativo, não apareceu a mensagem, e eu tava olhando, acho que foi domingo, no outro telefone que eu tô trabalhando ali, que acho que é o telefone da minha filha que eu peguei emprestado, e não vai ter jeito, vou mostrar a mensagem pra vocês aqui que ela tá fazendo, tá dizendo que tem modo desenvolvedor ativado, nem tem modo desenvolvedor nesse telefone ativado, o único que tem modo desenvolvedor ativado é esse telefone que tá gravando, que puta sacanagem, e se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, meu nome é Cleito, eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Porto Alegre, se você não é inscrito esse canal, aproveita e se inscreva pra ficar por dentro de todas as novidades, canal focado em macete e em estratégia, em ajudar você a faturar mais, curte a mensagem que a Uber mandou aqui, vou entrar aqui no aplicativo meu da Uber aqui ó, tá aqui ó, minha foto ó, Cleito Miller, vamos aqui no ajuda, e tá aqui ó, fica online, não consigo ficar online, vou botar a mensagem aqui pra vocês também, ler aqui ó, Olá Cleiton, bom dia, sou a Lady Aura, da equipe Suporte Uber, é um prazer te atender, identificamos um problema com o seu celular atual que impede de ficar online, acontece que esse aparelho celular tem opção desenvolvedor ativado, desenvolvedor meus ovo, não tem nada de modo desenvolvedor ativado nesse telefone, porque é um telefone velho, meio antigo, lento, se eu começar a ativar o modo desenvolvedor e outras coisas, ele começa a travar tudo, era só pra, só pro aplicativo Uber isso aqui, meu aparelho, tem modo de, opção desenvolvedor ativado, habilitado, ou possivelmente, outro tipo de programa com o Jay, Jay Break ou Hot, eu nem sei que porra que é esse Jay Break ou Hot aí, quem sabe já põe nos comentários, pra que que serve isso aqui, que impactam funcionalidade como identificar a sua localização via GPS, por esse motivo você não consegue utilizar o aplicativo Uber, fica tranquilo em relação a sua conta, pois ela segue ativa, ah é, porém será necessário utilizar outro telefone para ficar online, entendemos que essa situação como essa podemos ser frustrante, por isso agradecemos a sua compreensão, tá, vocês vão me dar um telefone novo? Pelo menos vocês vão me mandar um mil pila no Pix, pra, porque esse telefone aqui eu paguei, acho que, quando eu comprei, acho que eu paguei uns 800 reais ano passado, vão me mandar uns 800 reais pra comprar um telefone? Porque, porque, porque o que estão pagando pra nós é, preço de banana, não tem como comprar um telefone, maioria dos motoristas aí, é, trabalha de dia pra comer de noite, e agora vão ter que desembolsar um telefone novo, e eu vou ter que previdenciar isso aqui em vender também, já vou, acho a semana, procurar essas lojinhas de telefone aí, e vai ver se eu consigo trocar por um outro telefone pra poder trabalhar, né, Porque minha filha já tá me enchendo só, querendo um telefone no fim de semana que eu pego pra trabalhar, é, foda, querida, aí tá dizendo que, é isso aí, por causa que o pessoal pesca, e a Uber premiou uma meia dúzia de motorista aí, muitos motoristas aí que nem tem condições de comprar telefone, vão ter que desembolsar, comprar um telefone, tem, tem gente que trabalha com tablet também, parou de funcionar, eu não entendo, ela disse que é por causa do modo desenvolvedor, nesse telefone aqui tem modo desenvolvedor aberto, Porque eu fazia os vídeos aqui, mostrando os macetes, não, não deu nada, só que não vai ficar trabalhando com esse meu telefone que é caro, que eu uso pra gravar os vídeos, vou trabalhar com um telefonezinho velho, né, esse aqui deixa o bolso sempre embocado, né, vai que deu alguma merda, né, que eles vão levar o telefone velho, né, e eu quero saber a opinião de vocês, se alguém conseguiu liberar o telefone, qual foi o procedimento que teve aí pra liberar o telefone, ou não teve outro jeito, tiveram que trocar, trocar o aparelho, é, 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 essa Uber aí é uma sacanagem, né, meu, quando o cara tá rodando normalzinho ali no aplicativo, aí ela inventa alguma coisa pra dar prejuízo pro motorista, agora vai, vários outros motoristas já compraram o telefone aí, vai, se comprar o telefone novo aí é mil, mil e duzentos aí perdido já, e o cara ganhando pouco, como sempre, só gastos, 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 então essa semana eu vou preferenciar em tentar vender esse telefone aqui, pra comprar um outro telefonezinho velhinho, pra trabalhar no aplicativo, porque eu não gosto de trabalhar com um telefone muito novo ali na vitrine ali, aparecendo ali, que pode chamar a vista de ladrão, então eu prefiro trabalhar com um telefone bem velhinho ali, se dá PT ou alguma coisa, eu só perco aquele telefone, tá, então eu tô só fazendo esse vídeo aí, porque semana passada eu tinha feito um vídeo falando, que eu ia tentar descobrir alguma coisa pra fazer aí, um monte de gente botou nos comentários, no outro vídeo, pra fazer aquilo, faz aquilo, faz reset, faz, e não, fiz de tudo, e o telefone não tem jeito, não funciona, então o negócio é comprar outro telefone, pra tentar voltar a trabalhar com o aplicativo com dois telefones, porque eu geralmente uso dois telefones pra ficar olhando a dinâmica, né, e trabalhar esse fim de semana aí, sexta, sábado, e um pouco domingo, só com o telefone, e o cara fica meio perdido pra ver a dinâmica, depois o cara se acostuma a trabalhar com dois telefones, trabalhar só com um só, é complicado, tá, tá, então só pra dar esse feedback pra vocês, não tem jeito, não adianta ficar esperando que tu não vai conseguir liberar o telefone, se tu souber alguma coisa aí que conseguiu liberar o telefone, já põe nos comentários aí, pra dar uma luz aí pros motoristas que estão com esse problema aí, tá, muito obrigado pra quem chegou nesse vídeo até o final, e tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho